Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Estação Cultura. E no programa de hoje, a gente traz informações sobre a 24ª edição do Festival Porto Alegre em Sena, que teve sua abertura oficial ontem. Também exibimos uma matéria sobre a manifestação que aconteceu na tarde desta terça no centro de Porto Alegre em protesto ao fechamento da exposição Queer Museu. Ainda temos a música do violonista Mariano Teles, que está com o projeto de financiamento coletivo para o lançamento do álbum Área Metropolitana. E como eu disse antes, a 24ª edição do Porto Alegre em Sena começou. E com ela, uma maratona de espetáculos internacionais, nacionais e locais acontece na cidade até o dia 24 de setembro. Nossa equipe esteve ontem no evento de abertura do festival. Confira aí a matéria. Com o repertório que transitou pela diversidade cultural brasileira, 70 membros da Orquestra Vila Lobos e da Companhia Jovem de Dança se reuniram pela primeira vez para a abertura do Porto Alegre em Sena. A orquestra é parte de um programa de educação que proporciona formação musical a jovens e crianças da Lomba do Pinheiro. E a Companhia Jovem foi criada recentemente, voltada a alunos de escolas preparatórias de dança de cinco bairros populares da cidade. São jovens e jovens que têm muito a contribuir com o nosso país. Jovens artistas, jovens cantores, músicos, bailarinos, gente que está fazendo a nossa cultura, que está fazendo essa estrada e acredito e espero construindo um Brasil melhor para a gente. 35 montagens vão ser apresentadas aqui na capital. A curadoria optou por um recorte que homenageia as mulheres em vários fazeres da cena artística e também vai promover debates sobre diversidade. Tem espetáculos gratuitos, tem espetáculos com uma linguagem um pouco mais erudita, como o Chopin, que é a Natália Timber e a Clarice Werner fazendo esse show, esse espetáculo maravilhoso, estreia em Porto Alegre, estreia nacional em Porto Alegre. Tem shows alternativos, né? Alice Caymmi, as Baías e a Cozinha Mineira. Então tem realmente muitas linguagens diversas para a gente aproveitar. O teatro local apresentando espetáculos também muito distintos, de teatro, dança, teatrão, teatro mais underground, tem tudo ali. O teatro realmente nos explica, nos ajuda a nos compreendermos melhor. Então eu acho que é um grande acontecimento da Porto Alegre e vamos compreender agora, estamos aí com essa batalha desse queer lá no Santander e vamos analisar gênero e compreender melhor essa problemática, que é uma problemática ancestral e fica achando que é moderna, que não se admite que as pessoas escolham qual vai ser o objeto de desejo, né? O que aconteceu foi que eu vi esses espetáculos e a gente quis abrir as portas para deixar as mulheres falarem. Então que elas contem o que vem para elas, o que é essa realidade, a força, a potência, a independência, a liberdade, a criatividade, que é delas somente. Então, então é isso. Então a gente, essa relação das mulheres no festival esse ano foi uma coisa que acontece muito na arte, que é esse encontro, né? Às vezes a gente está buscando uma coisa e essa coisa nos encontra antes da gente encontrar. Nomes importantes do teatro brasileiro vão passar pela cidade, como Natália Timberg, Drica Moraes e Andréia Beltrão. Integra também a programação do Porto Alegre em cena a quatro produções vindas do exterior. Eu espero muito todo o público, espero ver as pessoas. Tem realmente, é o festival da cidade para a cidade e é um espaço maravilhoso, um momento maravilhoso para a gente se encontrar, para a gente se ver e para a gente celebrar aquilo que a gente tanto quer, que a gente grita toda hora pedindo por espaço, por arte, por cultura. Então, nesse momento, a gente está tendo essa oportunidade e acho que é o momento da gente se divertir e usufruir desse festival. E estes primeiros dias do Porto Alegre em cena já oferecem uma série de opções. Uma delas é o espetáculo baiano Lupin, Bahia Overdub. Uma proposta sonora e coreógrafa. Conosco, o Felipe de Assis, o Leonardo França e a Rita Aquino, que são os responsáveis pela concepção e pela direção do espetáculo. Isso, Felipe? Exatamente. É um super prazer estar em Porto Alegre pela primeira vez com o espetáculo Lupin, Bahia Overdub, que é um trabalho onde converge justamente o pensamento sonoro e o pensamento coreográfico, afirmando uma outra maneira de falar de coisa séria, porque Lupin é dança, festa e política. A gente começou esse trabalho juntos e dirige juntos, além de outros artistas independentes também na cena de Salvador. Bom, como tu falaste essa mistura de sonoridades e coreografia e a ideia do Lupin, da repetição, como vocês conseguem apresentar isso de uma maneira política e ao mesmo tempo trazer a questão da festa e jogar tudo isso junto, às vezes festejar é uma ação política muitas vezes, né? É, na nossa compreensão a festa é política por natureza, sim. A gente está trabalhando com dois elementos, que é a repetição, o looping, e a acumulação ou sobreposição, o overdub, para pensar justamente essa questão da cultura, como refletir sobre a cultura, nas suas reiterações e nas suas transformações, a partir desses dois procedimentos. E a gente entende a festa como essa reunião de pessoas que se encontram, que celebram, mas que nessa celebração também negociam espaço, negociam a possibilidade de coexistência, né? de estarem juntos e a festa é um pouco isso. Eu acho que ela passa por, desde uma questão erótica, política, a iminência de alguma possibilidade de tensão ali, o tempo todo, a contradição. A gente viu, está vendo algumas imagens, algumas imagens que tem bastante, muitas pessoas em cena, então, parte da apresentação de quem está em palco, mas existe uma interação também, a questão da festa, sempre existe a questão da interatividade. Sem dúvida, porque, como o Rita está falando, é um traço cultural nosso, né? Festejar, celebrar e, ao mesmo tempo, se posicionar politicamente. Nesse trabalho, em Lupin, acontece uma dança relacional, que ela precisa estar em relação com as pessoas. A gente dança compondo o espaço e organizando o espaço junto com os espectadores ou os fluidores, como queira. Mas é um tipo de convocação e relação muito sutil e muito agradável para as pessoas. E cada um decide o modo como vai se engajar naquilo dali. Você vai dando o seu limite ou a sua abertura para dançar junto. Eu acho que Lupin, acima de tudo, é uma pequena experiência de convivência. Você está ali num prazo de uma hora, uma hora e vinte de espetáculo, né? E nessa uma hora e vinte é esse exercício de negociar o espaço, lidar com a diferença dos corpos e celebrar juntos, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente precisa nesse momento. Bom, e o título, e também a ideia, sempre faz uma referência, ou o Lupin, ou o Overdub, uma referência ao eletrônico. E a outras interfaces, assim, que não são as interfaces naturais, biológicas ou analógicas. Tem essas intervenções também, esses elementos no espetáculo de vocês? Total. Na verdade, a gente partiu do princípio ou utilizando como referência as festas populares da Bahia, que a gente chama de festa de largo, que determinam um calendário também dentro do verão e um calendário religioso. E essas festas são também sacro profanas, sagrado profanas. E a intenção, justamente, de Lupin é olhar para a cultura a partir de uma atualização também dessa própria cultura, que a gente percebe o quão ela é dinâmica. E hoje em dia, a gente tem muitos grupos em Salvador que estão trabalhando com essas referências culturais tradicionais, mas inserindo outros elementos também da cultura eletrônica e outras festas coletivas e arranjos coletivos que não estão somente na Bahia, porque a gente utiliza também as caixas de som que a gente pode ver nas guitarradas de Belém do Pará, de Belém do Pará, Maranhão, Sound Systems da Jamaica. Então, na verdade, é uma espécie de rearranjo, reorganização da própria cultura em relação a outras culturas também. Uma ideia de cuidar dessa cultura da coletividade. É, não, e para a gente pensar a coletividade hoje é uma questão fundamental, assim, no momento político que a gente está vivendo, nos enfrentamentos cotidianos que a gente está vendo acontecerem o tempo todo na sociedade, como é que a gente reaprende a viver junto, a conviver, a lidar com o outro, a lidar com a diferença, e a entender que essa é uma possibilidade de experiência social, né? Eu acho que Lupin é um pouco esse convite, esse convite para que a galera chegue, para que a galera possa estar com a gente ali, vivenciando nesse tempo do espetáculo uma experiência de coletividade. Lembrando que essa ideia também, ela não pode ser, da maneira que ela é proposta, ela não pode ser um espetáculo para palco, então o espaço que vocês vão utilizar vai ser o espaço do Museu Iberê Camargo, e vocês já estiveram nesse espaço e essas ideias dos espaços, como eles se articulam com o espetáculo de vocês? O espaço é maravilhoso, a gente ficou super contente. É sensacional, é lindo. É sensacional aquele espaço, e ficamos orgulhosos já de ser ali. E é isso, nós estabelecemos uma relação horizontal com as pessoas, não tem uma distinção entre artista e público. Público e artista, dançarino, não dançarino, isso está borrado, essa fronteira está borrada, e aquele espaço é propício a isso, ele nos ajuda a promover esse tipo de encontro, e ficou muito bonito, porque ele é super limpo, amplo, e a gente coloca a iluminação com as gambiarras, que são aquelas luzes amareladas, assim, no teto, e isso dá um destaque para a luz, para a ambientação. A própria arquitetura do espaço complementa, digamos assim, o nosso arranjo, sem esquecer que uma galeria é também um espaço de negociação, né? É um universo onde a gente tem que abrir espaço, onde a gente tem que negociar, que é um lugar de poder também. Então, essas questões todas acumulam, são lugares de discussão, como o Rita estava falando. O overdub, né? As camadas vão se acumulando. Bom, então, convidar as pessoas, então, a galera para pintar no Looping Bahia Overdub, hoje e amanhã, a partir das 20 horas, 21 horas, a partir das 9 da noite, na Fundação Iberê Camargo, aqui em Porto Alegre, na Pai do Cacique, número 2000. Queria agradecer a presença de vocês, sejam bem-vindos ao Porto Alegre e bom espetáculo. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, durante a tarde e início da noite de ontem, terça-feira, o fechamento da exposição Curmizão mobilizou protestos em frente ao Santander Cultural. Centenas de pessoas condenaram a decisão da instituição, enquanto um grupo menor exigia a manutenção do fechamento antecipado da amostra. A gente confere agora a matéria. Aos bergos, eles denunciavam o que classificaram como uma decisão arbitrária, que deu fim antecipado à exposição. Duas manifestantes nuas se beijaram em frente ao Santander. Se beijar, se apresenta a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de ser quem a gente quiser e amar quem a gente quiser amar. Porque a gente tem o direito, o direito de ser nós mesmos e de viver da maneira como a gente quiser viver. A presença de um grupo pequeno, contrário a que o museu, deu início a um bate-boca. Fora, fascista! Fora, fascista! Pelo menos três pessoas foram expulsas do ato pelos próprios manifestantes. Essa exposição foi um sacrilégio, um desrespeito a todos os cristãos. O Brasil é cristão, meu Deus do céu! O fechamento da exposição ocorreu ainda no domingo, depois que pessoas ligadas ao MBL e a movimentos religiosos realizaram um boicote ao banco, rebaixando a nota da instituição no Facebook e também constrangendo pessoas que visitavam o museu. A decisão foi condenada pelos movimentos sociais. É um movimento nazifascista que se articula através da censura da arte, através de diversas pautas que têm ido contra os direitos das populações mais vulneráveis. Antes, o MBL surgiu como um movimento em que lutava contra a corrupção, mas seus líderes, como Aécio Neves e Eduardo Cunha, estão na lama da corrupção e agora estão completamente órfãos de pauta. Então, o que eles precisam fazer? Inventar pautas, inventar factóides. Nós entendemos que, assim, como a emancipação das mulheres mede a emancipação de uma sociedade, também a liberdade de expressão e a liberdade artística é um temômetro da democracia dentro da sociedade. A exposição não deve voltar a acontecer na cidade, pelo menos por enquanto. Convites de outras instituições de fora do Estado ainda estão sendo estudadas. E hoje, às nove da noite, tem a apresentação única de As Baías e a Cozinha Mineira dentro do Porto Alegre em cena. A banda se apresenta no Teatro São Pedro com um repertório que remete ao primeiro disco lançado pelo grupo. Em evidência, ritmos brasileiros como samba, xé, rock e funk, além de outras influertentes internacionais como o blues. Depois do intervalo, tem mais atração do Porto Alegre em cena aqui no Estação Cultura. Já voltamos. Olhar pela fechadura, abertura do céu Demer, caboclo de pera, manga, pera, Gabriel Cosmopolitano raro, cascário do espelho do rio Batuca, lavadeira, água entre tanques que pariu Olhos nos olhos de Santa Lucia Gruta, bruta, coração, peixe em Maria Olhos nos olhos de Santa Lucia Gruta, bruta, coração, peixe em Maria De volta com Estação Cultura e agora para falar do espetáculo colombiano Marathon de New York que tem somente duas apresentações dentro da programação do Porto Alegre em cena hoje e amanhã. Conosco o diretor Gianluca Barbadori diretor do espetáculo acompanhado dos atores Giancarlo Mendonça e Andrés Cavaleiro Sejam bem-vindos a Porto Alegre. Obrigado. Bom, tu és um diretor italiano residindo na Colômbia e uma peça de um dramaturgo italiano, isso? Exatamente, do Eduardo Erba, sim. E qual é essa história que vocês estão trazendo ao palco do Porto Alegre em cena? É, é uma história muito particular uma história de dois amigos de dois amigos que estão treinando para a Maratona de Nova York e se encontram duas ou três vezes por semana encorrendo uma rua abandonada no campo em silêncio, com a companhia dos grilos e começam a treinar mas é uma noite bastante especial um dos dois não se sente muito bem o outro está com vontade de treinar então começam como tratando de continuar correndo e se generam toda uma série de situações de diálogo a diferentes níveis e cores assim emotivas entre os dois esse é um pouco e não posso contar muito mais porque é uma obra bastante surpreendente bastante particular Pois é, tem nessa questão do treino e da Maratona sugere algo de extensão algo de cansaço físico que também traz algo para esse diálogo dos dois esse cansaço e essas situações extremas também causam essas tensões dos diálogos também Exato, tem tensão tem também muito momento emotivo tem momento de obviamente tensão de raiva como você falou e tem momentos também como divertidos é como um pouco é um recorrido sobre os vários matizes que dois amigos de toda a vida podem compartilhar num momento especial como é a soledão e o treino o cansaço do treino que é uma coisa real os dois atores estão treinando de fato, realmente estão correndo pela inteira peça então o espectador vai acompanhando uma dimensão real e constante com o cansaço que vai aumentando e com tudo que acontece entre eles que é real e concreto lá presente E como é que tem sido a circulação de vocês? Vocês começaram a montar na Colômbia mas tem participado de outros festivais tem levado ela para fora? A gente fez a obra começou em 2015 foi apresentada pela primeira vez em Bogotá depois foram invitados pelo Festival Ibero-Americano de Bogotá que é considerado o festival mais importante de Latinoamérica mais grande e daí a gente começou também a ser invitado em outras cidades e a ganhar outras convocatórias dentro da Colômbia e temos uma invitação para ir no Reino Unido no Festival de Bristol no próximo ano e agora Brasil Brasil é a primeira gira que a obra faz a nível latino-americano e estivemos nos festivais de Londrina de Brasília de Salvador e agora estamos acabando a gira aqui em Porto Alegre Então vocês já estão com uma experiência de Brasil considerável já, né? Sim, sim Como tem sido? Bem é um continente inteiro hemos visitado quatro ou cinco cidades diferentes e essas cidades cada uma tem sido um encanto sobretudo desde o trabalho da obra foi muito particular muito rica a diversidade de reações da gente aqui no Brasil E essa troca é interessante, né? Porque além dessas questões particulares entre dois amigos tem umas dimensões maiores tipo até as dimensões políticas também, né? Sim Bueno, eu acabo de chegar foi um companheiro que estuvo fazendo a primeira parte das giras e eu vengo a cerrar esta gira em Brasil em Porto Alegre pero em princípio fui ele que iniciou todo o processo com Andrés e com Gianluca Você entende ou precisa de um tradutor? Não, eu não compreendo Entendeu perfeitamente Mas tem essa dimensão essa dimensão política é interessante pensar ela em desassociada cada vez que vai a um lugar diferente tem essas dimensões das percepções do público também que tem situações políticas diferentes também, né? Sim sobretudo porque a obra é uma obra que é bastante especial nas implicações no final da obra, né? Então as reações são muito diferentes a gente nunca sabe como vai reacionar o público é uma surpresa para todos para o público primeiro e para a gente depois Bom, então fica o convite para as pessoas participarem da construção dessa obra e também desse final e dessas trocas dessas relações, né? Maratona de New York hoje e amanhã 20 horas 8 horas da noite no Teatro Blum Kiffer na Casa de Cultura Mário Quintana na Rua dos Andradas 736 Queria agradecer a presença de vocês certo? Um bom espetáculo para vocês Um bom estado aqui no nosso estado Bom, a gente sai do papo de teatro e vai para a música com a música do violonista Mariano Teles que já está pronto ali para executar um tema para nós por favor por favor Mariano e vai para a música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.